É triste, uma cidade com tantos recursos, mas com tanta fomento. O número de pessoas em situação de rua aumenta a cada dia. Diminuir as integrações do bilhete único, já são mais de 2 milhões de desempregados na cidade. Não existe mais programa de moradia popular. E até o leite das crianças é exportado. Mas isso vai mudar. Quero firmar Tato, nosso próximo prefeito de São Paulo. Com o PT na Prefeitura, vamos criar 500 mil novos postos de trabalho. Vamos construir 40 mil casas populares. O bilhete único vai voltar a valer por 4 horas e os estudantes terão passe livre por 24 horas. Vamos aumentar as vagas em creches e melhorar as condições de educação. É necessário um programa emergencial para garantir a sobrevivência dos trabalhadores. E um grande programa para incentivar o emprego na cidade de São Paulo. É isso que o PT vai fazer com Gilmar Tato na Prefeitura. São Paulo vai voltar a ser feliz. E muito orgulho de ter o apoio do PT. E muito orgulho de ter o vice, o Zaratinho. Vote 13, vote PT. Vem com a gente. Vem com o PT. Vem com Gilmar Tato 13. Vamos construir uma cidade para todos e para todas. Vem com o PT. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.